e olha só gente a gente estamos aqui hoje no pé de cajarona viemos mostrar para vocês como é a cajarona a nossa paraíba graças a deus é fatura tá chovendo direto né ronabaga deixa o like aí se você gostar se inscreva compartilhe aperta o sininho para receber o vídeo e é nóis eu não disse para tudo que o tempo está mudado o tempo está mudado porque não é tempo de cajarona não olha aí cajarona isso aqui se chama cajarona é o dia todo o ano todinho é o ano todinho né nossa pachada que tem olha olha o chão que está lá o que o que deus dá ele dá de sobra deus é maravilhoso o nosso deus ele dá tudo de sobra né ronabaga tudo de sobra amém olha o perigo a mutuco que faz no caba já que mora no sítio é bom demais tu é pajarona é jaca é manga é caju de sobra olha o campo do passarinho como é lindo de sobra a natureza a nossa paraíba tá de parabéns nosso brasil né mandar um alô para cada um aí para cada um aí que assiste a gente não dá bagacete o ator eu vou mostrar aqui o pezinho meu roçado já está começando o povo lá olha olha o rejeito é rejuí meu roçada aí de 110 hectare de terra manhã essa a gente vai ver agora e agora olha a знаете ali ficou errada do ponto ela vai virando a gente aqui tem que arrumadura abacão abacão não tá tarde demais ele não tá 12 reais já na paraíba né 12 real queria não presta ele não presta né epa caiu um ele vai dar 5 centavos um quilo ele vai dar 5 centavos olha ai acabou de cair um no chão tem demais, isso é bom demais é boa maravilhoso, isso é gostoso, é docinho a cajarona aqui da Paraíba se cada um tivesse aqui mais gente ia chupar junto com a gente é um abraço ai para Chicão e para todos que assistem Jão da Bagaceira estamos aqui Jão da Bagaceira está sendo gostoso demais é boa demais isso aqui é bom para o cabavinho mas a namorada quem tem né eu não tenho chupar um a cajarona minha cajarona é boa é boa demais olha ai então aqui está amarelo está amarelo tá firma aqui câmera o chão para o pessoal ver firma ai para o pessoal ver como ela tem aqui ó aqui ninguém não passa fome não é sucesso é bom demais olha a bagaceira é bom né Jão da Bagaceira é bom né Jão da Bagaceira de rua tudo é comprado vem amarelo aqui é bom também para cantar uma música Jão da Bagaceira é mais ou menos assim ó firma aqui baixinho olha não é assim que a gente faz quando se desfaz quando se desfaz de um grande amor não penses que chorar faz jeito de arrancar do peito essa dor não penses que chorar faz jeito de arrancar do peito essa dor sofro por alguém que não é meu mas que já me pertenceu e fui feliz ao seu lado sofro mas não choro por amor é demais pra mim essa dor te amo mas sofro calado e ai ônora foi mais foi mais e ai bu gostoso e bu não e caxarana caxarana ai meu foi mais foi mais uma delicia viu pense numa coisa boa um ventinho batendo na nossa bunda aqui e ai 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 então é isso ai gente deixe seu like para ajudar o nosso trabalho se inscreva quem não é inscrito quem já se inscreveu muito obrigado de coração continue ai seguindo a gente assistindo nossos vídeos e que Deus abençoe cada um de vocês agora e sempre amém valeu tchau 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 tchau